Eu tenho orgulho que eu venho hoje aqui no Nazaré do Bruno presenciar isso uma demanda antiga desse povoado e ouvindo aqui atentamente aqui meus amigos Arnaldo Arruda, Reinaldo Ferreira, Murilo eles disseram que essa obra ela tem a qualidade das obras da zona urbana e é isso meu amigo secretário de agricultura familiar presidente da AGERB é por isso que nós lutamos para fazer do Fábio Gentil o prefeito de Caxias porque a gente sempre entendeu que o homem do campo, a zona rural merece o mesmo respeito das pessoas que vivem na zona urbana e fico emocionado duplamente primeiro como partidário do prefeito Fábio Gentil de estar ao seu lado durante quase dois anos como secretário de governo hoje eu estou em São Luís no governo do governador Flávio Dino mas estou lá representando o Nazaré do Bruno estou lá representando Caxias e fico muito orgulhoso e saber que dessa obra, dessa bela obra tem as mãos, tem a cabeça, tem o coração do vereador Catulé me orgulho muito da forma que ele faz política às vezes duro mas sempre verdadeiro sempre defendendo aquilo que acredita e é por isso que a população de Caxias vem ano após ano, eleição após eleição renovando o seu mandato eu ouso até dizer que ele é o vereador mais antigo que o Maranhão tem não é o mais velho não, é o mais antigo que ele ainda é bastante jovem mas eu fico muito orgulhoso que mesmo com esse tanto de tempo nessa lida política ele nunca perdeu a paixão de tentar mudar a realidade da população de Caxias e de forma mais especial ainda da população do Nazaré do Bruno como disse aqui o meu amigo Júlio César nós trazemos aqui o abraço fraterno do governador Flávio Dino que também tem sido incansável para mudar a realidade do estado do Maranhão muito nós já avançamos mas nós iremos avançar ainda mais e iremos continuar fazendo do Maranhão o Maranhão de todos nós que o carinho que o governador tem por essa cidade o carinho que o governador tem pela nossa região é representado aqui por três secretários de estado que vieram aqui prestigiar o prefeito Flávio Gentil mas prestigiar também a cidade de Caxias e aqui nós estamos sim representando o governador Flávio Dino e dizendo o quanto que ele acredita nos Caxienses e o tanto que ele gosta de Caxias e se as coisas, Júlio, dão certo aqui em Caxias é porque nós somos um time um time unido que trabalha unido lá na Câmara tem o vereador Catulé tem o vereador Mara Sussão tem o repórter polícia tem o Genival que estava aqui nós temos na prefeitura um prefeito decidido que sabe o que quer e que é focado para ele não tem de manhã para ele não tem manhã não tem tarde não tem noite e ele tem trabalhado bem junto com os seus secretários e tem mostrado a nossa população o que é a Caxias que a gente quer nós temos na Assembleia o nosso deputado Zé Gentil nós temos o nosso amigo também deputado Adelso Soares e é isso que tem feito a diferença é um trabalho unido um trabalho de soma de forças e é por isso que nós temos isso que vocês vêm nesse talão várias e várias obras que estão sendo entregadas e entregues a nossa população o caminho é esse o futuro nos aguarda e eu tenho certeza absoluta que nós iremos entregar ainda mais obras porque Caxias merece e esse cabelo daqui é duro abraço gente